Muito bem meus brothers, Johnny aqui agora, fazer o terceiro vídeo né, que foi caro esse anel lendário Se você não viu tem os outros dois vídeos lá, dando dica de onde você pega a pó brilhante E tem o vídeo também, a gente fazendo o cálculo todo, quanto material ia gastar e tudo mais, como é que ia ficar mais barato Agora, vamos encantar o item e vamos tentar upar esse item temandinha Então deixa aquele like, let's bora, começando mais um Diário do Guerreiro Foram 22k pra fazer o anel, cara, olha que loucura Né, é caro, é caro, é caro, não é barato, né Ai meu Deus, então vai lá né, aproveita e deixa o like galera, quer comprar gold, vai lá no Payback Service e tal e vai Pumba, não vê lendário, não vê lendário mano, não vê lendário É treidável, não vê lendário, não vê treidável Vamos equipar o anel né Caraca, bató a água de escuro Caraca mano, badalhoca criou né, o primeiro item lendário do bada meu irmão Dá o like hein, let's bora Agora tem que aprimorar o item né, aprimorar, encantar Até o maluco lá botou o GG pra tu lá Né, ó, tem umas pedrinhas aqui né Então os caras agora estão enrolados hein, Johnny É Agora, agora lascou né Agora lascou Agora o Targueteou, pautorou duas vezes Nossa senhora Vamos aprimorar o anel né Só que detalhe, eu vou aprimorar o anel com pedra amarela né mano Aleluia Ué, eu não tenho pedra, eu não tenho outra pedra vermelha Ó Você tem a pedra vermelha, não tem não? Tem não cara, só tinha uma pedra vermelha Lendário é uma só O mercado é barato, a pedra não é Vamos ver aqui Não, não, vou gastar, vou gastar, vou gastar vermelhinho ali Você vê quanto que é amarela Não, não quero nem ver, não quero nem ver Vai, só vai Três, quatro Ui Passou pra qual? Ai meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, velho Nesse vídeo aqui galera, mete o like aí cara Mete o like aí que tá brabo hein Caralho 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 Ai não, é sacanagem Ah não, vai, vai Porra Puba Porra, cinco Ai meu Deus do céu, velho Não, peraí, 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 peraí Não, eu vou gastar, mano, vou gastar Vamos ver aqui o que que vem Peraí Aprimoramento, vai Ó Eu não aceito menos que mais oito, hein Vamos lá hein Ô filha de uma égua Detalhe, trezentos mil cada tentativa, né Vai pra mais oito agora Vai É agora Ah Encanta, encanta ela, encanta ela, encanta ela de boa Peraí que eu tenho que comprar, tenho que comprar Dark Steel, mano Tô até sem Dark Steel aqui, ó Pega um requintado e vai até quebrar o requintado Caraca, mano O joga lendário Acaba com a sorte aí no canto primeiro, depois você pega Pegar um requintado? Pegar um requintado aí, quebra ele, tá ligado? Pegar um requintado aqui, tentar ele Isso Como é que é a manha que vocês fazem do requintado? Vamos lá O que que eu faço com ele? Não, isso aí é raro Pega Mas quebra ele Tem que pegar um requintado aí, um verdinho Ah, tá um verdinho, um verdinho Demorou, demorou Vamos lá Como é que você faz? Aprimoramento Vamos lá Um Dois Três Quatro Agora joga amarela Amarela agora Joga de novo? Amarela de novo Aí agora joga no anel Vai lá Calma, calma, calma Anel, tá mais cinco Ah Calma, é Tá mais cinco Eu vou Não, não Pelo amor de Deus, meu filho Calma Caralho, eu gelei agora Não, calma, calma, calma Que eu não Eu vi, eu vi, eu vi Agora Vai Puba Olha a manha dos caras, velho Puba Sete É isso, meu brother Anelzinho Anelzinho brilhante Anelzinho brilhante Caraca, eu tô com o anel brilhante agora, hein Caraca, o anel tá tinindo agora Galera Quem entrou em contato comigo, vai lá no t.v barra canal do Johnny Tem um e-mail aí Vamos ver se a gente pega alguma coisa melhorzinha aqui agora nesse anel E, mano, tá aí, tem lendário Não é barato não, né Agora tem que pegar o encantamento decente agora Vamos ver se a gente pega alguma coisa É, Fritio Pé venceu, mano Venceu Pelo amor de Deus Olha isso O Luiz já vai O Luiz já vai testar já O Luiz já vai testar o bicho hoje já Ah, com certeza Né? Deixa assim por enquanto Bom, galera, eu vou ficando por aqui Obrigado, Raiden Obrigado todo mundo que participou Tamo junto Tamo juntasso Esse vídeo eu tive que dividir em duas partes, né Mas tá aí, galera Espero ter ajudado vocês Gastão pra caramba Mas é aquilo que eu falo pra vocês Não tira como base o badalhoca O que eu faço no badalhoca aqui Gastando muito igual a gente gastou Tá? Eu faço isso pra gerar o conteúdo pra vocês aqui pro canal Se você estiver jogando Tenta fazer free to play Tenta fazer na calma Pegar o material E aí sim você compra um goldzinho Pra craftar e tal Beleza? Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Falou